Vou falar agora, sabe de quê? Sinuca no Cidade Verde Esporte. O piauiense, Fúvio Amorim, esse é craque, esse é nota 10 na sinuca, viu? Dá gosto de ver o Fúvio jogar. Ele é pentacampeão, piauiense, e foi campeão agora numa competição interestadual, em Juazeiro, na Bahia. Você vai conferir os momentos dele, quando venceu, trouxe para o piauí esse título, nessa modalidade chamada sinuca, que cresce a cada dia em nosso estado, principalmente em nossa capital. Vamos conferir? 51 a 11, 40 pontos, Fúvio muito perto de ser proclamado campeão aqui da regra brasileira. E aí está, 5 pontos, Fúvio fecha a quinta partida, ele vai apenas terminar a tacada, é o grande campeão da categoria regra brasileira aqui do troféu, ou melhor dizendo, do torneio, integração, abisvale e convidados. Mais 6 pontos, Fúvio chega agora a 62. Mais 5 pontos, Fúvio, 67. Mais 6 pontos, essa foi demais. Sensacional. Que bola, meus amigos. Aplaudido mais uma vez por toda a arena, agora o Fúvio. 73 pontos. Grande campeão da modalidade regra nacional. Que bola. Um show. Essa grande final aqui. Um show. Um show do campeão piauiense. Quando ele mata a bola 7. Eu não estou mais contando, que até eu já perdi aqui. 86. Mata a bola 7. Fúvio Amorim é o nome dele. É o Rui Chapéu do Piauí. É. Se continuar assim, será o Rui Chapéu do Brasil. Quem sabe, hein? Já ganhou na Bahia. Penta campeão do Estado. E, ó, ele está presente no Cidade Verde Esporte. Participando e dando aquele alô. Oi, Fúvio. Bom dia, meu amigo Herbert Henrique. E amigos da TV Cidade Verde. Passando aqui para dividir com vocês mais uma conquista para a sinuca piauiense. Esse mês, eu fui participar do torneio Integração da Abisvale, realizado em Juazeiro da Bahia. Onde me consagrei campeão na modalidade de regra brasileira. Atualmente, sou também pentacampeão piauiense. E temos projetos ainda maiores para 2025. Com a participação em eventos regionais e nacionais. Um forte abraço a todos aí. Tá aí. A sinuca também, tendo vez aqui no Cidade Verde Esporte, não poderia ser diferente. O que é o que é o presidente?